Música Tranquilidade e paz em meio a muita natureza. Isso é o que você encontra na Estância Estrela Dalva. A propriedade é dona de extrema beleza natural. Com 17 hectares e 36 ares, é toda cercada por bosque, sendo que 5 hectares estão dentro da Estância, abrigando animais silvestres e grande diversidade de pássaros. Além disso, aquele bem precioso, o qual nossa vida depende, a água, a Estância tem em abundância. Inclusive, a água mineral de consumo próprio é extraída direto da mina, a qual chega à propriedade através de uma queda natural. Além das obras divinas, a qual a Estância foi presenteada, tem ainda as benfeitorias que os administradores fizeram. Para começar, tem a Casa do Caseiro bem estruturada e dividida em 6 cômodos. Já a Casa Sede oferece total conforto com duas suítes e 4 quartos, sala, cozinha, varanda em 3 lados da casa e, para completar o ambiente, a beleza da natureza, uma bica d'água passando dentro da varanda. As sete divisas de pasto contam com água corrente, dois currais muito bem projetados e um galpão de 120 metros quadrados com ordenha e água encanada. A represa é belíssima, tem ainda seis tanques para peixes com capacidade para uma tonelada de tilápia. E os tanques já têm matrinchãs. Localizada na GO040, quilômetro 42, em Aragoiânia, a Estância Estrela d'Alva é uma excelente opção para investidores que pretendem montar um hotel-fazenda ou mesmo um pesque-pague. E outro aspecto positivo para o negócio é a localização próximo à capital e o acesso é muito fácil, apenas 250 metros da GO040, sendo 120 de asfalto e os outros 130 metros de grama. Então, o que você está esperando para fazer um excelente negócio? O que você está esperando para fazer um excelente negócio?